Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Aqui para hoje a gente falar um pouquinho sobre modernização de workloads de ETL. Então, dando início aqui, deixa eu me apresentar primeiro. Então, eu sou o Vinícius, eu sou o Head aqui do nosso time de Data Analytics da Compass. Junto comigo aqui hoje o Vitor também, que é nosso PSA da AWS. Vai me ajudar um pouco a gente responder essa pergunta aqui que eu trago para o nosso webinar. Que é a gente mostrar para vocês qual que é o norte que a gente pensa aqui em parceria para o Arqueo Loads de ETL. Então, avançando aqui, eu quero falar um pouquinho, antes de começar, de falar já diretamente sobre ETLs, de falar um pouquinho da Compass. Então, hoje, nesse cenário que a gente vê no mundo, cada vez onde as empresas procuram mais por tecnologia, por se tornarem techs, a Compass, a gente se posiciona como uma empresa que vai guiar nossos parceiros, nossos clientes para esse desejo de se tornar tech. Então, nós somos os nerds aqui que vão trabalhar puramente com a tecnologia, para que os clientes consigam focar em seus negócios e a gente, com as tecnologias, ajudar na transformação digital. Então, a gente traz o nosso mote aqui que, onde todo mundo procura por essa guia, Everybody Needs a Compass, nós estamos aqui para ajudá-los. Então, falando um pouquinho, rapidamente, aqui sobre a Compass, aqui é a forma que a gente está estruturado hoje. Nós somos um grupo hoje, já com mais algumas diversas empresas, onde somos mais de 4 mil especialistas em transformação digital. E desses 4 mil especialistas, nós temos alguns clusters, que são os nossos pilares, que onde nós desenvolvemos, desde plataformas de Next Gen Digital, também a toda parte de Marketing Analytics e Engineering, que é da qual eu vou falar mais aqui hoje, sobre o estúdio de Data Analytics. Também a gente trabalha com toda a parte para dar escala em Agile Transformation e também com o Immersive Real-Time Experience. Esses quatro pilares, esses clusters, eles têm seus nodos, onde nós trabalhamos aqui com o nosso conceito, nossa estrutura de Innovation Studios. Então, dos mais diversos, desde Digital Commerce até a parte de Gaming, XR Technologies, hoje a gente vai falar especificamente sobre Data e Analytics. No nosso estúdio de Data e Analytics, então, o que nos torna capazes hoje para vir aqui mostrar para vocês e trocar essa ideia e discutir junto com o nosso parceiro, que é a AWS, e o Vitor representa ela hoje aqui, é que hoje nós já temos no estúdio mais de 200 especialistas em DA. Nós somos também, por enquanto, a única, mas a gente pode dizer que é a primeira empresa 100% brasileira a ter o selo de competência em Data e Analytics da AWS. E para conseguir isso, então, a gente já tem uma diversa quantidade de cases e também de processos que foram comprovados para a gente conseguir esse selo. Então, também dos nossos especialistas, cerca de 50% deles são certificados, a gente já trabalha também há mais de 15 anos com projetos de Analytics, e nessa trajetória a gente já teve mais de ao menos 50 clientes transformados à sua direção de Data Driven. Então, quando a gente pergunta aqui, falando agora já no tema específico de Data, o Ares Denor for Data, na Compass, nós acreditamos que a democratização de dados é um aspecto fundamental para que nós consigamos atingir os objetivos de negócios, a grandeza que os nossos clientes esperam. Então, como a gente entrega isso? Através de times multidisciplinares, sempre trabalhando de forma ágil, com mindset ágil, a gente ajuda os nossos clientes nos três P's, em processos, em plataformas e também com pessoas, para que se tornem, tenham essa transformação Data Driven. Então, esse é o nosso mote. Então, hoje a gente vê que no cenário, cada vez mais a gente tem um volume de dados que tem crescido exponencialmente, sempre por diversas novas fontes, isso desde a parte do advento de popularização de computação, que a AWS ajuda muito, também com redes sociais, hoje, cada parte de IoT, de wearables, qualquer coisa produz dados e a gente precisa desses dados, entender eles para que a gente consiga extrair valor deles. Então, com esse aumento exponencial de dados e aplicações que geram dados, a gente tem uma demanda cada vez maior de workloads para que a gente consiga tratar eles. Então, para que a gente consiga extrair esse valor, cada vez é investido mais em workloads. E a gente vê, principalmente nas últimas décadas, que foi investido muito, principalmente, em workloads para fazer a parte tradicional de extracting, transforming, loading. Então, essas ferramentas que a gente vem trabalhando nas últimas décadas, elas trazem consigo alguns problemas, que são esses challenges que a gente elenca aqui para ferramentas de ETL on-premises, que é a limitação de escalabilidade. Então, a gente sempre vai ver que tem uma dificuldade para escalar, à medida que a gente já atingiu um nível que tinha já pré-programado de disco ou de computação, de memória. É mais difícil para a gente precisar levantar um novo servidor, disponibilizar eles. Então, esse é o primeiro item que a gente elenca aqui, que é essa dificuldade de escalabilidade. A gente também sabe que essas ferramentas, elas têm alguns contratos de exclusividade, geralmente são licenças de longo prazo, onde a gente fica, de certa forma, vinculada a essa ferramenta por anos, se não mais, dependendo do contrato. Geralmente, elas são bem caras, então é um investimento grande que é necessário fazer para, tanto além de implantar, como para manter e sustentar elas. E também, frente a isso, como a gente vê, a modernização de tecnologias, cada vez mais tem um gap de conhecimento para a gente conseguir manter elas. ferramentas, então, os profissionais no mercado, cada vez mais aquecido, têm procurado trabalhar com ferramentas e tecnologias mais modernas, mais desenvolvidas, e acaba sendo também outro challenge aqui para as empresas, é conseguir manter esse conhecimento nas ferramentas. Beleza? E para falar um pouquinho mais, então, aqui, onde a gente quer trazer essa resposta para qual que é o norte para workloads de ETL, a gente acredita que, junto com a AWS, o Glue é a resposta. Então, a gente acredita que, além de migrar, modernizar os workloads de ETL, onde a gente tenha uma arquitetura estado da arte que seja serverless e que a gente consiga otimizar o processamento, esse é o caminho. Então, eu convido para falar um pouquinho mais aqui, com propriedade, sobre o AWS Glue, o Vitor, que é nosso parceiro, e vai nos ajudar um pouquinho a mostrar como o Glue pode nos ajudar, então, a editar esse norte para a modernização de workloads de ETL. Maravilha. Obrigado, Vinícius. Estou me ouvindo aí, microfone, áudio, beleza? Aqui, aqui, tudo certo. Show. Então, mais uma vez aí. Obrigado, Vinícius. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Vitor Freitas, eu sou um parceiro, um Partner Solutions Acted da AWS, parceiro da Compass, nesse projeto de migração de ETL. Sou especialista nos serviços de analíticos da AWS, mais especificamente Glue, Afina, Lake Formation. E eu gostaria, primeiro, em nome da AWS, agradecer o Vinícius, mais uma vez, e todo o pessoal da Compass, pelo convite para falar aqui hoje sobre o AWS Glue, que é o nosso serviço de ETL e integração de dados. Mas, antes de começar a falar do Glue, propriamente dito, eu gostaria de começar destacando as principais, as diferentes opções que os clientes têm hoje em dia, quando eles finalmente decidem modernizar os pipelines de ETL que eles têm. Então, basicamente, as opções existentes hoje são, elas caem dentro de três buckets principais, como vocês podem ver nesse slide aí. O primeiro bucket diz respeito, basicamente, ao fato de que esses clientes podem simplesmente escolher, por exemplo, fazer um upgrade do ambiente on-premise deles. Basicamente, subir memória, CPU, comprar novas máquinas. Porém, é claro que essa opção não oferece muita escalabilidade, porque a medida, dependendo de quão grande o workload se torna, mais máquinas têm que ser compradas, então isso pode sair muito caro. E o mais importante, isso pode até restringir a lógica de negócio dos códigos de ETL do cliente, dependendo de qual sistema eles estão utilizando, eles podem estar usando uma linguagem proprietária, que também, caso eles desejam migrar, pode tornar a portabilidade um pouco complicada. A segunda opção que a gente tem, obviamente, é criar e manter os próprios clusters de Spark, por exemplo. É uma opção viável, muita gente sabe lidar com o Spark, porém, novamente, isso resulta em um alto custo de ownership, porque alguém tem que tomar conta desses servidores, alguém tem que configurar, instalar, otimizar e também gerenciar esses clusters no dia a dia, sem contar com os custos de software envolvidos quando você decide ir por esse caminho. E aí, isso é o que nos leva a uma terceira opção, que seria, por exemplo, adotar outros provedores de cloud. É claro que a gente, nós da AWS, não negamos que eles existam, não negamos que talvez tenham até serviços tão bons quanto os nossos, porém, nós sempre fazemos questão de ressaltar que, quando você decide escolher um serviço de ETL na cloud, rodando em alguma cloud, o cliente precisa estar ciente de que a escolha que ele vai fazer não vai resultar no bloqueio do código dele, em questão de portabilidade, por exemplo, ele não vai estar entrando numa linguagem proprietária, como eu mencionei, e também a questão do custo-benefício associado, ele tem que entender que o custo-benefício tem que ser satisfatório, óbvio, e, por exemplo, eles não tenham que pagar preços exorbitantes só para ter licenças, ou alguma feature que eles têm que pagar extras, esse tipo de situação. Então, o cliente precisa entender isso quando ele decide ir para alguma outra cloud. E, se você presta atenção nos pontos que eu acabei de mencionar, e que o Vinícius também mencionou, os challenges que ele mencionou, você vai notar que o AWS Glue oferece soluções para, basicamente, cada um deles, né? Então, primeiro, o Glue, ele oferece funções de integração de dados para vários tipos de usuário. Então, basicamente, o Glue oferece o que há de mais moderno, em termos de desenvolvimento de ETL e processamento de dados em tempo real. E, um pouco antes disso, na verdade, o Glue, ele é um serviço, a gente fala, Fully Managed Serverless ETL Service, ou seja, o Glue vem com uma engine de Spark, que basicamente não requer nenhum tipo de configuração de servidores da sua parte, da parte do cliente. Isso significa que o Glue é, na verdade, capaz de lançar centenas de nodes de cluster Spark, sem que você precise se preocupar com nenhum tipo de infraestrutura ou configurações de servidores, ou nada disso. O Glue também oferece funções de integração de dados para vários tipos de usuário, como eu mencionei. Basicamente, o que tem de mais moderno na área de desenvolvimento de ETL e processamento de dados em tempo real. Isso inclui IDEs gráficas, interfaces gráficas para a autoria de jobs e também a preparação de datasets. Inclui também experiências baseadas em notebooks, que você pode simplesmente plugar ao Glue e desenvolver utilizando notebooks. Também tem poderosos recursos de inteligência artificial, machine learning, que também pode ser utilizado para fazer as transformações em cima dos seus dados. Há também funções para a descoberta de dados, os crawlers, por exemplo, e também mecanismos de orquestração, scheduling, como o Glue workflow, por exemplo. O Glue também é altamente custo efetivo, o custo efetivo é bem vantajoso. E eu posso dizer isso porque nós fizemos uma estimativa que mostra que, na verdade, o Glue pode ser até sete vezes mais barato quando comparado a outras ferramentas ETL rodando on-premise. e pode ser até 55% mais barato se você comparar o Glue a uma outra ferramenta provida por alguma outra cloud. Então, em relação à performance também, é um ponto importante do Glue, como já dito, ele possui uma engine otimizada do Spark, no qual os jobs que você cria, eles conseguem se iniciar dentro de poucos segundos e eles podem processar petabytes de dados. E, de fato, o Glue pode processar jobs extremamente complexos e nós temos exemplos de clientes conectando Glue a mais de 60 tipos diferentes de data sources e esses clientes rodando mais de 100 mil jobs por dia, alguns deles até processando mais de um petabyte de dados diariamente através do serviço AWS Glue. E, por último, a questão da portabilidade. Com o Glue, não há essa possibilidade do seu código ficar preso ou restrito à AWS ou, vamos dizer, não portável. Isso porque todo o código que você escreve no Glue para os seus jobs ele é escrito usando linguagens open source como o PySpark ou Scala e essas linguagens podem ser facilmente portadas para outros ambientes que também utilizam o Spark como a sua própria engine. Então, com isso, por esses e outros motivos, na verdade, é que nós nos orgulhamos tanto do Glue, dessa ferramenta, e é por isso que nós oferecemos o Glue como uma ferramenta nativa da AWS Cloud e uma excelente alternativa para as ferramentas legadas de ETL que muita gente ainda está utilizando. E para ser honesto nesse ponto, se a gente voltar no ano de 2016, seria muito difícil prever que o Glue se tornaria o que ele é hoje, porque quando a gente criou esse serviço a ideia era basicamente ter um serviço simples de ETL na nuvem e que fosse serverless. Então, a ideia era simplesmente extrair a complexidade de gerenciar servidores. Mas, na verdade, com o passar dos anos o que aconteceu foi que o Glue evoluiu de tal maneira que ele acabou se tornando esse robusto sistema de serverless de integração de dados que vocês conhecem ou podem passar a conhecer a partir de hoje. e esse sistema que é capaz de descobrir, preparar, combinar dados de diferentes fontes, de múltiplas fontes de dados diferentes para, então, serem utilizadas em tarefas de analytics, machine learning, até mesmo no desenvolvimento de aplicações, por exemplo. Então, vamos dar nome aos bois aqui e entender algumas das features e funcionalidades do Glue que nos permite posicionar o Glue como eu tenho falado, um serviço de integração de dados, um robusto serviço. Então, se a gente olhar da esquerda para a direita aqui nesse slide, nós temos os Glue Connectors e Glue Crawlers. Então, com esses dois, você pode conectar seus jobs a uma variedade de data sources, seja eles bancos de dados relacionais, sources rodando on-premises ou até mesmo streaming data. E você pode, então, extrair seus metadados sobre esses dados que você tem e catalogá-los dentro do Glue Data Catalog. você pode fazer isso usando crawlers. E esse catalogo funciona como uma espécie de catalogo centralizado de metadados que se entrega e integra muito bem com vários outros serviços da AWS, Redshift, IMA, Athena, por exemplo. E aqui na sequência, nós temos o Glue Schema Registry, que é especialmente desenvolvido para tratar casos de uso relacionados a streaming data, dados sendo enviados via streaming. Isso porque esse registro consegue garantir a manutenção e a evolução dos esquemas e a intenção de fazer isso é para prevenir problemas futuros que normalmente podem ocorrer devido a mudanças nesses esquemas. Então, o desenvolvedor cria lá no topo do seu pipeline determina um esquema, mas por algum motivo esse esquema muda e o cara que está esperando esse dado lá embaixo tem um determinado esquema que já está ultrapassado e quando o dado chega, ele normalmente pode causar algum problema. Então, esse esquema Registry é utilizado justamente para evitar isso. Então, um pouco mais adiante, usando aí, como eu falei, o Glue Catalog e também os Glues ETL Jobs que você pode desenvolver, você pode então descobrir, higienizar, transformar e também agregar os seus dados, mais uma vez, de fontes múltiplas, diferentes data sources, incluindo também, como eu já disse, dados armazenados on-premise e, na verdade, para desenvolver esses jobs no Glue, o Glue oferece diversas formas para você fazer isso, para diferentes tipos de usuários, com diferentes tipos de habilidades, experiências, ou seja, além dos códigos que o Glue automaticamente gera quando você utiliza as funções pré-construídas de transformação do Glue, o Glue faz isso, então, dependendo da função que você está utilizando, você nem precisa codar essa função, você escolhe e o Glue cria esse código para você no background. Também tem uma interface chamada, que é o AWS Glue Studio, que é uma interface gráfica de facílima utilização que basicamente oferece um modelo de drag and drop ou de arrastar e soltar, o que basicamente simplifica o desenvolvimento dos jobs feitos por ETL developers ou, por exemplo, data engineers que não necessariamente são programadores ou não tenham essa skill de programador como profissão necessariamente, mas mesmo assim querem lidar com ETL. No entanto, caso você tenha data engineers ou data scientists que realmente preferem, vamos dizer, meter a mão na massa e codar, escrever os próprios códigos deles, eles podem, claro, construir e rodar seus códigos usando talvez o Glue Studio Notebook ou, por exemplo, o Glue Studio Interactive Sessions que dá essa habilidade para eles de desenvolver o próprio código. E por último, caso você tenha um data ou um business analyst na sua empresa que deseje transformar ou preparar dados por conta própria, aqui falando mais da questão de preparação de dados, tem também uma parte do serviço Glue chamado AWS Glue Data Brill que oferece justamente isso para essa facilidade em preparar dados. E novamente é uma ferramenta gráfica de fácil utilização que não requer nenhuma linha de código seja escrita para que você possa trabalhar com a tarefa de preparação de dados e basicamente isso simplifica e muito esse conceito de preparar dados. Bom, até aqui nós vimos o quão poderoso e útil o Glue pode ser, então assim que os clientes passam a entender todas essas features que eu mencionei e todas as funcionalidades do Glue, eles então começam a se sentir muito mais empoderados e confortáveis quanto à utilização do Glue com um acelerador no caso nos projetos de dados que eles têm dentro da empresa deles, dentro das suas próprias empresas. Então desse modo eles começam a migrar para o Glue e ver que eles na verdade podem abandonar aquelas ferramentas legadas e caras que nós já mencionamos ou então mesmo construir do zero novos workloads de integração de dados ou talvez novos data lakes e novos data warehouses para serem usados em projetos de análise de dados em larga escala e também os clientes passam a também usar o Glue para poder processar aqueles petabytes de dados que eu mencionei tanto em batch quanto em streaming nesses dois tipos de formatos também são casos de uso bastante comuns e enquanto eles estão fazendo uso disso eles estão na verdade fazendo uso dos data assets que eles catalogam dentro do Glue Catalog que é o catálogo centralizado que eu mencionei e tudo que eles catalogam lá todos os assets que eles catalogam lá acaba ficando acessível através de vários outros serviços de analytics da AWS como eu já disse Redshift Athena ou até o próprio IMA por exemplo bem como eles também começam a fazer uso de poderosos recursos de inteligência artificial e machine learning para preparar limpar processar dados remover duplicados esse tipo de coisa dá para fazer bastante coisa com inteligência artificial pré-definida do Glue porém existe um aspecto bastante importante em toda essa conversa que eu ainda não cobri se você percebeu a gente está falando só focando só na parte técnica dos pontos envolvidos na equação de migrar e modernizar ETLs mas existe um lado dessa moeda que na verdade diz respeito ao lado business da coisa certo e por esse motivo o que a gente tem que fazer nós precisamos fazer com que os clientes entendam que modernizar não é apenas uma questão de se eu vou modernizar mas é na verdade uma questão de se perguntar quando é que eu vou modernizar e como é que eu vou modernizar e isso porque quando você pode imaginar as arquiteturas designs e arquiteturas nessa área de TI principalmente de ETL elas mudam o tempo todo e em geral na área de TI as coisas ficam legadas muito rapidamente o que é novo hoje amanhã já está velho então isso é praticamente inevitável os clientes precisam entender esse ponto e uma ótima maneira de fazer eles entenderem que modernizar é importante é mostrando para eles que ao modernizar eles podem na verdade estar entrando num novo caminho onde novas funcionalidades novas descobertas podem aparecer coisas que talvez eles jamais experimentaram ou talvez sequer pensaram a respeito podem surgir e podem se tornar viáveis agora já que eles estão indo para uma cloud que tem tanta coisa a oferecer então basicamente é uma verdadeira expansão do universo dos clientes quando eles mudam migram para a cloud que normalmente o universo costuma ser bastante limitado não por culpa deles mas muitas das vezes por causa das próprias capacidades limitadas das ferramentas legadas que eles utilizam então eles não veem certas capacidades viáveis para eles e além disso nós também temos que mostrar para os clientes que durante um processo de modernização é muito comum eles tentarem comparar feature by feature eles se apegam a algo que eles realmente gostam nas ferramentas legadas que eles têm e ficam ali martelando em cima daquilo então é ferramenta dessa ferramenta feature by feature esse pode não ser o melhor caminho e normalmente não é porque na verdade o que eles precisam fazer é olhar para a modernização de uma maneira holística da coisa ao invés de se apegar a uma ou outra funcionalidade que eles tanto amam ao invés disso veja de uma maneira global veja o que você pode atingir através de uma modernização da sua dos seus serviços de ETL e uma outra coisa importante para se entender aqui é que durante esse tipo de migração de códigos de ETL um fato muito comum é de utilizar aceleradores para fazer essa conversão mas jogar tudo nas costas das ferramentas de conversão autônomas ou automatização de conversão de códigos também não é exatamente o melhor caminho isso porque essas ferramentas elas existem elas são bastante úteis porém elas estão aí para ajudar o processo para ajudar a acelerar a estratégia mas não para serem tidas como a própria estratégia em si tá bom muita gente pensar eu tenho uma ferramenta que migra um código x para um código y mas beleza esse é um acelerador não necessariamente é a sua estratégia você precisa ter uma estratégia em volta disso e utilizar desses meios de aceleradores como vantagens não como estratégia completa tá e para fazer os clientes entenderem e se sentirem confortáveis com tudo isso que eu tenho falado aqui tanto da parte técnica quanto do business nós da AWS nós precisamos muito da ajuda dos nossos parceiros né dos nossos excelentes parceiros como é o caso da Compass.all que é o nosso parceiro nesse projeto e parcerias como essa basicamente nos ajudam a trabalhar lado a lado aos nossos clientes resolvendo todo tipo de problema que eles tenham seja técnicos seja relacionados ao business que eu acabei de mencionar ou seja qualquer outra coisa essas parcerias nos ajudam bastante então por isso mais uma vez aqui Vini eu gostaria de agradecer a Compass por essa parceria por essa oportunidade aqui por fazer parte do nosso programa de migração e modernização de ETLs serviços de ETLs e eu vou voltar a bola aí para o Vinícius muito obrigado a todos por me ouvirem aqui falar um pouco sobre o Glue com você Vinícius obrigadão Vitor eu que agradeço cara em nome do time Compass aqui a tua aula aqui sobre Glue e não só sobre a parte técnica mas também dessa importância eu acho que um ponto fundamental que traz e colabora é para quem está nos escutando agora ainda tem o workload legado lá realmente se eu vou fazer a modernização é quando já tem que porque como a gente falou cada vez com mais demandas com novos sistemas e como a gente vai conseguir ganhar escala mostrar e acelerar esse processo é fundamental para qualquer empresa que além de sobreviver no mercado atual queira despontar que eu acho que todos os nossos clientes principalmente quem está hoje aqui tem interesse em evoluir seu negócio então isso é fundamental cara mais uma vez muito obrigado pela participação pela pela aula aqui que nos deixa sobre o Google acho que essa parceria é bem bacana e eu vou seguir então na linha do que o Victor vem falando de como a gente conseguir integrar todos esses serviços e como acelerar então essa modernização de workloads de ETL eu trago para mostrar para vocês uma das nossas soluções um dos nossos aceleradores que nós também aqui na compra somos muito orgulhosos de falar dele que é o Dora Lakehouse o Dora então ele é um acelerador como já falei ele possibilita a gente criar arquiteturas modernas de análise de dados e ele tem o Glue como core então como vocês podem ver que o Glue ele participa desde a parte de fazer ingestão de dados trazer para a landing zone na parte de processamento e aí ele interage muito bem com todas as ferramentas da AWS quanto a parte aqui de storage com S3 assim como Lambdas e EMR também para a parte de processamento e depois para a consolidação e gestão de dados então para fazer a parte também aqui da catalogação para a gente ter uma governança a gente usa o Lake Formation que tem por trás o Glue Catalog também para depois para trabalhar com a parte aqui de consumo de dados assim como o Victor falou ontem mesmo a gente estava discutindo uma solução com um cliente que já usa o Dora Lakehouse já tem a estrutura e agora a gente está partindo para uma parte de Data Science e a gente já estava fazendo a preparação de dados com o Glue Data Brew para trazer os dados para o Seed Maker e aí conseguir criar segmentações de clientes que o cliente deseja então como eu falei o Dora ele é um acelerador que a gente tem aqui que possibilita fazer não só a migração mas a gente fala muito de modernizar né Victor ao invés de a gente ter todo aquele lock-in de ter servidores com jobs e instâncias para rodar os ETLs a gente busca aqui trazer uma arquitetura que ela seja o que tem de mais moderno com tecnologia então ela é toda serverless orientada a eventos para que a gente consiga aí a gente tem cases eu vou falar depois de um deles trazer essa quick win para os clientes sabe para que a gente consiga aqui a gente tem um benchmarking que um benchmarking cerca de dois meses a gente tem conseguido implantar a ferramenta o nosso framework aqui que é o Dora Lake House isso é possível graças a AWS e obrigado Victor a AWS que a gente consegue reaproveitar todo esse boilerplate que a gente tem aqui para implementar essa arquitetura usando o infra as code então a gente usando a parte aqui de cloud formation a gente avança muito e consegue ter agilidade para que a gente consiga no final mostrar valor ter o cliente ter uma quick win ele conseguir visualizar já que os processos eles estão otimizados que eles têm uma eficiência de custo que a gente consegue também fazer análise e entregar valor em cima dos dados então isso é fundamental a gente acredita muito aqui na Compass e todo o time que não adianta a gente ter a plataforma mais moderna o processo mais otimizado se ele não entregar valor então isso é muito importante sempre quando a gente implanta também a gente tem esse norte esse foco de entregar valor entregar resultado para os nossos clientes com a implementação dos nossos aceleradores aqui um pouquinho mais sobre então o Dora Lake House que traz esse conceito mais moderno de a gente migrar seja um Data Warehouse ou um Data Lake conseguir consolidar ele na estrutura da AWS então aqui a gente consegue trabalhar desde a parte de ingestão de dados a gente consegue trazer com o Glue de serviços também fazer a parte de Data Stream que depois a gente também pode usar o Glue aqui para categorizar o DMS funciona também integrando toda essa parte aqui para fazer replicação de dados e depois a gente tem toda a parte de processamento orientada a eventos para que a gente consiga otimizar os dados disponibilizar eles que eles fiquem de forma catalogada e governada também para que os usuários corretos possam acessar eles e depois a gente também tem toda uma parte da camada de consumo para que tanto os usuários de negócio como DataOps cientistas de dados também façam o consumo então aqui um pouquinho do que a gente traz de algumas vantagens de trabalhar com uma arquitetura moderna em Cloud de Lakehouse para que a gente consiga fazer a extração de dados de áreas distintas e de forma autônoma também garantir a questão dos critérios de ACID para que os dados sejam atômitos consistentes e também duráveis então aqui a ideia que a gente tenha também pela parte de integração com o Glue e também S3 ter um ciclo de vida correto para os dados que eles não fiquem em um storage muito grande que também vai gerar muitos custos também a parte de ter uma arquitetura serverless ela elimina todos os custos desnecessários que nós teríamos onde a gente deixa uma estrutura montada e por muitas vezes ela não vai estar sendo utilizada então a gente consegue também otimizar essa questão aqui então esse aqui é um pouquinho que eu queria trazer para vocês de como a gente que na Compass faz além da migração também a modernização de workloads de ETL e de dados em geral então eu trago aqui um case que é uma parceira nossa a Grand Crew a gente eles nos procuraram também para trazendo a necessidade que eles tinham de modernizar todo o workload de ETL que eles tinham onde eles além de ter esse problema de escala também não conseguiam otimizar e melhorar a questão de relatórios deles e também não tinha uma plataforma para iniciar as práticas que eles desejavam de Data Science então nós implantamos em dois meses na Grand Crew junto com o time deles e junto com a AWS então o Dora Lake House onde a gente conseguiu otimizar os pipelines deixar para o time de controladoria já os relatórios que eles necessitavam near real time então a gente fez toda uma parte de replicação de dados e conseguiu fazer essas entregas além disso como eu falei de valor a gente não focou apenas só migrar o workload de ETL é fundamental quando a gente inicia um projeto a gente perguntou para o cliente qual que é o problema maior que vocês têm hoje a gente quer ajudar vocês a resolver isso para que a gente consiga fazer uma análise então o cliente nos trouxe um problema que eles tinham que a Grand Crew ela é uma distribuidora de vinhos uma das maiores da América Latina e recentemente fez uma fusão com a Evino então agora eles estão ainda mais fortes e recentemente esse leque a gente também fez a federação com o leite da Evino e o problema que eles nos trouxeram foi o seguinte eles falaram compras diferente de uma outra empresa que vende commodity a larga escala a gente tem um problema de negócio olha só a gente tem alguns rótulos que são exclusivos onde eu tenho apenas 50 garrafas aqui eu quero saber qual que é o melhor a melhor forma de eu vender ele porque eles têm uma estrutura multicanal onde envolve e-commerce lojas próprias franquias eles vendem no varejo também então é só assim cara nesses 50 rótulos qual que é a melhor margem que eu posso conseguir então nós criamos um KPI que é um índice de rentabilidade de produto por canal onde a gente conseguiu junto com eles fazer uma análise e verificar que um vinho que chega pelo porto de Itajaí por exemplo a gente vai conseguir vender ele melhor em Balneário Camboriú porque pela logística é mais otimizado e também naquela loja própria que tem tem um público que vai conseguir pagar um valor que vai gerar uma margem melhor então nisso a gente entrega também além de toda tecnologia também um valor de em cima dos dados então a gente conseguir analisar os dados para que o cliente tome decisões mais efetivas e consiga otimizar nesse caso a rentabilidade na venda de produtos certo então esse daqui é um dos cases que a gente aplicou toda essa arquitetura aqui onde a gente conseguiu otimizar em cerca de dois meses a gente já tinha essa essa análise encaminhada junto com o cliente ele conseguiu validar otimizar e hoje a gente segue a estruturação para novas práticas dentro do cliente a gente tem outros cases também esse case aqui é público ele está disponível no nosso site então eu convido vocês também entrem no site da compass compass.wall e lá vocês vão conseguir encontrar esses cases e mais alguns também de data analytics onde a gente mostra como modernizar workloads de ETL certo pessoal então falando aqui um pouquinho mais sobre como o Vitor trouxe nós a compass nós participamos do programa de modernização de ETL da AWS então juntos aqui a gente traz alguns benefícios para vocês os nossos clientes que desejam migrar e modernizar os seus workloads que é a gente os principais objetivos como a gente falou aqui desde o início do webinar é fazer a modernização então de workloads legados também reduzir o custo que tem esses workloads com uma estrutura que ela é serverless ela trabalha um demand e utiliza toda a parte de efetividade de custo do serviço da AWS e também disponibilizar esses aceleradores de migração que a gente tem e que é o caso do Doralek House aqui que a gente trabalha com os clientes quais são os benefícios que os nossos clientes aqui da compass e a AWS tem ao nos escolher para fazer só a modernização então nós trabalhamos aqui para quem tiver interesse a gente faz um workshop de glue de dois dias totalmente sem custos para quem quer entender um pouquinho mais sobre o que o Victor falou sobre também como funciona o Doralek House a gente também faz toda uma parte de assessment onde a gente tem um framework para entender quais são os desafios para a modernização de workloads de ETL e se necessário também a gente tem aqui disponibilidade para fazer POX e mostrar como fazer a comparação real de olha como que está funcionando hoje o teu job rodando numa ferramenta legada de ETL e como ele vai funcionar rodando na AWS então a gente já faz também toda uma análise aqui de TCO também para fazer a viabilidade do análise financeira se o projeto é viável e qual que vai ser o custo como que a gente consegue fazer a redução também a gente trabalha num roadmap para fazer toda a arquitetura e como ela vai funcionar para a migração desde a parte de implantação até sustentação e aqui também uma parte legal a AWS tem todo um apoio com funding então aqui a gente consegue incentivos bem interessantes para que a gente consiga viabilizar os projetos de modernização de ETL além de contar aí depois que junto com a AWS junto com a Compass a gente tem aqui um time de especialistas que a gente procura sempre junto com os clientes desenvolver e suportar as as soluções que a gente desenvolve certo pessoal então a gente está já com um tempinho mais aqui a gente conseguiu trazer um pouquinho aqui sobre os nossos objetivos que a gente tem no programa e também sobre como funciona o glue e os nossos aceleradores aqui da Compass agora a gente parte para a parte final aqui do nosso webinar então que é de perguntas e respostas então vou deixar também aqui nossos contatos aqui tem o meu e-mail e o do Victor se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre tudo que a gente falou hoje aqui fiquem à vontade para nos enviar um e-mail a gente marca uma conversa e a gente desenvolve um pouquinho mais sobre o que a gente conversou então desde já pessoal queria agradecer a todos mais uma vez Victor também te agradecer pela parceria que a gente tem já de longa data e que agora a gente vai avançar ainda mais dentro do programa de modernização de ETL e a gente abre então para o público fazer suas perguntas quem tiver suas dúvidas e ainda não mandou aqui a gente tem dentro do 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 gostaria de responder cara eu não sei se eu tenho acesso a perguntas tá eu tô vendo só o chat mesmo acho que o administrador aqui da da sessão que vai ver as perguntas eu não tô conseguindo ver nada aqui apareceu aqui agora deixa eu dar uma abrir aqui a gente vai passar eu não sei se a gente vai conseguir responder todas aqui quanto tempo que a gente tem mas deixa o contato aí se a gente não conseguir responder a gente entra em contato depois tá e resolve por e-mail responde por e-mail vini tá rodando uma um load aqui e não tá aparecendo sabe eu tenho uma aqui olha Victor é uma pergunta anônima mas pergunta se cada instância de um worker node criada automaticamente pelo glue paga taxa a mais não na verdade na verdade você não paga por instância nada disso o que acontece o modo de cobrança do glue é através de dpus que a gente chama são os data process units então quando você cria seu job no glue você não paga nada por estar criando a não ser se você está usando uma interactive session que aí você vai pagar pela sessão mas basicamente quando você desenvolve o código você não paga você paga apenas por aquilo que você tá rodando então se você roda um crawler você vai pagar pelo tempo que o crawler tá rodando e o crawler por default ele usa duas dpus então você vai pagar o valor de duas dpus se eu não me engano de cabeça aqui é 44 cents por hora que você paga por dpu então no caso do crawler se você rodar um crawler por uma hora você vai pagar 80 menos de um dólar aí pra rodar tá você paga o job no caso também é o mesmo esquema porém o job você o crawler você não consegue mudar o número de dpus mas o job no caso você consegue você escolhe quantos mais dpus você dá pro seu job mais performance mais rápido ele vai executar porém é questão do custo-benefício mais dpus mais caro fica seu job menos dpus mais lento fica seu job só que agora com o advento de uma belíssima feature do glue que é o auto-scaling demorou chegar mas veio é possível que você utilize essa função acho que não tá totalmente global ainda mas nas regiões da América você consegue usar a América do Norte então o que acontece é que você seta essa configuração o auto-scaling toma conta dessa você define por exemplo eu quero o máximo de dpus é 10 por exemplo mas o auto-scaling não quer dizer que ele vai usar 10 de uma vez ele vai analisar o seu workload e falar assim é opa pra fazer isso aqui eu preciso de 2, 3, 4 dpus apenas então automaticamente ele faz o auto-scaling ele sobe e desce esses dpus aí conforme a demanda do workload e isso ajuda e muito reduzir os custos de utilização do glue antigamente você tinha que ter uma noção então levava tempo pra fazer todo esse tuning entendimento aí de ah esse job precisa de tantas dpus pra rodar no best price performance esse aqui precisa de tanto e assim vai com essa nova função de auto-scaling ficou tudo muito mais fácil então basicamente é assim que você paga e aí tem todo o preço do catálogo também que é nicharia basicamente acho que se não me engano o primeiro milhão de coisas que você cataloga é free aí o próximo milhão você paga um dólar por milhão a cada milhão acima do primeiro milhão então é mais ou menos assim se você entrar na nossa página de pricing outra vantagem que a gente nem mencionou tá do glue é que a documentação é muito rica muito informativa e a parte de pricing é clara então muitos ITLs que você lida aí você tenta conversar com a galera e fala ah mas quanto é o custo ah vamos conversar te passo então não fica uma ideia muito clara o do glue não tá tudo documentado você vai lá você mesmo consegue com uma calculadora de bolsa e calcular quanto você vai gastar em média rodando seus jobs em glue se você tiver uma boa noção do que realmente você tem em termos de ITL e de quantidade de dados tá mais ou menos é assim que funciona o pricing do glue ótimo para complementar Vitor essa parte de pricing ela é bem importante né porque como falaste ali além de AWS deixar muito clara a gente também tem a parte de insights dentro da AWS que a própria ferramenta ela mostra como otimizar a parte de custos isso para qualquer ferramenta e para o glue também e aí vocês contando com um parceiro com nós a gente também na Compass faz a parte também além de desenvolvimento das das aplicações também toda a questão de billing e gestão de contas da AWS e nisso também a gente tem um time especializado que a gente consegue fazer otimização de custos então a gente vai ver como o Vitor falou daqui a pouco tem um job lá que a gente selecionou e colocou DPUs a mais que não é necessário a gente consegue otimizar o job para que ele use o necessário de DPUs para executar aquela task e depois não gerar um custo excessivo então isso vocês podem contar conosco também mais algumas perguntas que chegaram aqui Vitor tem bastante gente pedindo quando vai ter um hands-on e quando vai ter um workshop um treinamento sobre glue acho que isso é isso seguido a gente tem a própria AWS tem eu recomendo para quem quiser aprender a AWS tem uma área de training que é sensacional é muito bom fazer os cursos lá eu mesmo já não sendo mais da parte tão técnica geralmente estou lá fazendo algum curso ou outro porque a metodologia e a ferramenta são ótimos então eu recomendo para quem quer um treinamento de glue ou qualquer serviço de AWS busque a parte de training da AWS online que é excelente pode falar para o pessoal seguir também no LinkedIn Vini que eu rodo bastante enablements de glue na área de glue e atina inclusive tem alguns para acontecer agora em junho então o pessoal que estiver interessado vai lá no meu LinkedIn está postado lá como evento é só registrar são mais orientados para partners não exatamente para end customers para clientes finais mas fica à vontade pode esses são públicos então independente se você é partner ou não você pode subscrever lá e participar agora a questão do hands-on é um pouco complicado de fazer público porque normalmente o que acontece a gente quando faz os eventos de hands-on a gente precisa fornecer contas para as pessoas que estão atendendo para que elas possam rodar e participar dos labs então é complicado mas a gente tem toda uma um workshop que lida direto com glue que as pessoas podem ir usar as próprias contas delas e rodar esses workshops e aprender glue aí na prática facilmente então se quiser é só entrar em contato comigo eu passo os workshops você entra lá o único cuidado que você precisa ter é que você vai estar tendo um gasto acho que rodar todo o workshop deve dar uns 30 dólares então você tem que estar ciente disso e quando terminar você tem que deletar tudo senão você vai pagar por coisa que você não está usando basicamente é isso aí não, mas ótimo cara, para clientes também que procuram a gente até veio aqui uma questão que eu quero linkar a elas vem duas perguntas sobre o Dora então sobre o Dora Lakehouse e se ele tem algum custo é não o Dora ele não tem um custo de licença ele é um acelerador então nós aqui da Compass como eu falei um dos principais diferenciais um que eu queria fazer o link é a formação de talentos então para quem quiser aprender nos procurem para alguma das vagas e também para os nossos clientes depois que a gente tem a parceria a gente fornece o código base do Dora ele passa a ser de propriedade do cliente também a gente tem a gente quer evoluir o Dora ainda para um projeto open source mas por enquanto ainda por questões legais e tudo mais ele é ainda inner source então ele é um projeto que a gente compartilha com os nossos clientes ele não tem custo nenhum de licença a forma que a gente trabalha sempre é pelo serviço a gente é uma empresa de profissional services então a gente oferece o serviço do time e o que a gente entrega com o Dora Lake House de acelerador é um diferencial então e sim tem outra aqui outra pergunta se o Dora ele integra com o Delta Lake sim ele é uma ferramenta assim dentro do próprio sistema da AWS ela possibilita a gente subir qualquer aplicação que seja então a gente pode subir seja dentro integrar com o Yamaha sobre uma estrutura específica do Delta Lake junto da arquitetura da AWS é possível e a gente consegue integrar essa parte eu costumo falar que sempre o Dora Lake House ele é uma espécie de Lego então como eu mostrei para vocês tem diversas caixinhas tem a parte de ingestão tem de processamento de storage de consumo e aquelas caixinhas a gente consegue ajustar elas e trabalhar acrescentar tirar customizar de acordo com a necessidade dos clientes então é dessa forma que a gente trabalha fazendo essa esse conceito que a gente gosta muito de trazer aqui que é criar uma comunidade sabe então a gente traz junto o pessoal da AWS que nos ajuda nos apoia seguido a gente está até pela parceria trabalhando em features novas teve um cliente recente que a gente na parte do Lake House foi necessário desenvolver uma feature de RLS que é Row Level Security e aí o time da AWS ainda estava trabalhando nessa feature e não estava ainda em GA que é ficar disponível para o público e a gente conseguiu entrar já fazer alguns testes dar algumas dicas de como foi a nossa experiência de uso aprimorar ela e depois disponibilizar então nesse sentido de comunidade que a gente traz o acelerador para junto com o parceiro com a AWS junto com os nossos clientes a gente conseguir otimizar e como eu falei acelerar a nossa ideia principal no fim é que a gente consiga entregar o valor o mais rápido possível em cima das análises de dados para que a gente democratize esse acesso aos dados e consiga então atingir nossos objetivos de negócio beleza pessoal acho que eram essas as perguntas a gente também está em cima do tempo então eu agradeço a todos que participaram que estiveram conosco até aqui volto aqui para quem não anotou tem meu contato também nos procurem no LinkedIn como o Victor falou a gente geralmente posta lá alguns materiais procurem pela compras procurem pela AWS os clientes que tiveram interesse e querem modernizar seus workloads de ETL nos mandem e-mail que a gente vai ficar muito feliz em conversar com vocês entender quais são os seus objetivos suas dores e a gente trabalhar juntos para que a gente atinja os objetivos desejados beleza pessoal no LinkedIn eu estou careca mas sou eu mesmo tranquilo não a gente acha valeu Victor obrigado cara abraço agradeço cara prazer participar muito bacana valeu pessoal tchau 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 tchau